Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu quero falar sobre Worldbuilding ou construção de mundos. Eu já expliquei um pouquinho mais sobre isso no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição e nos cards também para você dar uma olhadinha se você quiser se aprofundar um pouco mais. Mas basicamente o Worldbuilding é a construção do mundo onde a sua história vai acontecer. Às vezes a gente cria histórias no nosso mundo real, então você não tem um trabalho de Worldbuilding para fazer porque simplesmente acontece no mundo que já existe. Agora, se você está criando um mundo novo, se você está fazendo aquela história pós-apocalíptica onde algum desastre aconteceu e o mundo todo mudou, você precisa criar esse mundo novo. Ou se a sua história acontece num mundo de fantasia medieval, aquele mundo não existe. Ele é baseado na era medieval, na Idade Média do nosso mundo real, mas ele não é o mundo que existe. Então você vai precisar criar esse mundo do zero, criar raças, povos, religiões, política. Você vai precisar criar países, criar a população desses países. Então tudo isso chama Worldbuilding. E do mesmo jeito que o personagem precisa ser crível, o seu leitor precisa acreditar que esse personagem poderia ser real, o seu mundo criado também precisa ser assim. O seu mundo precisa ser real. Real é uma palavra difícil porque afinal você está inventando do zero, inventando do nada esse mundo. Mas ele precisa ser crível. Então as pessoas têm que acreditar que aquela religião poderia ter nascido dentro daquele seu mundo novo, que aquelas políticas que os reinos ou os países que você criou fazem sentido que eles estejam naquela situação, que as raças tenham um backstory, tem uma história anterior, tem um passado de porquê e como elas criaram, e qual é a relação que elas têm, como elas se criaram, e qual é a relação que elas têm umas com as outras. Tudo isso precisa ser muito bem feito. Então quando você quer criar uma história no mundo inventado, no mundo que não é o nosso mundo real, tem um trabalhão a ser feito antes de começar a escrever a história que você quer fazer. Não é apenas chegar e fazer uma história ali, criar uma vilinha e tudo vai acontecer daquele jeito. Você tem que ter todo um background, toda uma preparação para poder usar esse mundo. Existem várias histórias em quadrinhos que são criadas em mundos, que são aventuras em mundos que não existem. Então você pode ver aí alguns exemplos, por exemplo, Full Metal Alchemist, que é um exemplo que eu gosto muito do world building que é feito nessa história em quadrinho. É muito legal todo o sistema de religião, todo o sistema de magia, a relação política entre os países, tudo isso é muito legal. E é um exemplo legal para você dar uma olhada também. Então se você quer criar um mundo do zero, estude world building. E essa é a dica que eu vou dar no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir, não esquece de dar um like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. E se mais alguém estiver querendo inventar um mundo do zero, manda esse vídeo para essa pessoa também. Muito obrigado e até a próxima. E aí 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 E aí